Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 caga. Aqui é o Flamengo na organização ofensiva, que pode ser até de fato um pouco mais de uma instrução, mas está, existe a necessidade da melhora. Vamos lá, a bola vem pela direita. Observem agora o Paulo Souza. Ele está gesticulando. Para o cara pular a casa, olha lá. Ele está gesticulando. Aí, mais uma vez, perde a paciência. A gente vai ver várias vezes que é o Paulo Souza tentando fazer alguma coisa e daquela que o cara não está fazendo. Vamos observar. Em alguns momentos, talvez, como isso, talvez, pode ser que o cara não esteja entendendo. Em outros, é vagabundagem. É sacanagem. Lá vem o Fluminense. Vai trabalhando a bola. O Flamengo, né? Tentando buscar ali. Ó, o Paulo Souza. Já mostrou desespero. Quando vem para o lado esquerdo, ele está apontando para a recomposição, mas não recompõe. Não adianta. Observem. Não há a recomposição lá pelo lado esquerdo. Ele está apontando. Ele está gesticulando. Não existe. O Fluminense vai trabalhando a bola. Bloco de marcação do Flamengo. Sobe um pouco mais. Volta tudo. Olha ele pedindo para a defesa subir. E sempre gesticulando. Gente, a expressão corporal do cara vai mostrando que não... Os caras não vão fazendo. Os caras não estão fazendo. Mais uma vez. Coincidência ou não é sempre quando o Flamengo não tem a bola, né? Porque você tem que saber jogar sem a bola. Vamos lá. O Fluminense vai trabalhando a bola. Ele está ali orientando e tal. E o Fluminense vai tocando a bola. Olha lá. Vai pedindo proximidade. Ele é que ficou claro que pediu agressividade, né? Para o cara se aproximar. Vamos lá. E o Fluminense vai rodando. O Flamengo ficou na roda. O Fluminense do Abel. Vamos lá. Vai quebrando a linha de passe. Enquanto isso. Sobrou. Segundo a bola. Olha o Paulo Souza. Gesticulando. Quebrando linha. O Flamengo faz a recuperação de bola. Liga ali para o Gabigol. O Gabigol perde a bola. Círculo central. Olha o Paulo Souza agora no desespero. Olha lá. Não adianta porque não tem reposição. O cara não quer fazer. Ele joga até os dois braços. Tipo, ah, dane-se, né? Não faz, cara. Não adianta. Gente, sinceramente. E aí, independentemente da capacidade que tem do cara. Se você acha ele ruim pra caramba ter que ser mudado. Não tem como. Não tem como corroborar. Bater palma pra isso. Achar isso fofinho. Porque tá explícito. Tá explícito aí, meu camarada. Quando não existe essa simbiose em qualquer esporte coletivo onde o cargo do treinador e os jogadores não querem, não adianta. Não adianta.